Os jovens inscritos e selecionados no programa Primeiro Emprego participaram hoje da aula inaugural voltada para a qualificação em cursos na área de varejo. Desta vez, a ação do governo de Sergipe foi fechada em parceria com o Senac e o grupo Sem Consul, que vai disponibilizar as vagas de trabalho. Renan tem 25 anos e vem tentando a oportunidade de emprego, mas sem sucesso. Encontrou no projeto estadual a vaga que esperava para se especializar para o mercado de trabalho. Antes eu não tinha nenhuma perspectiva, aí através desse programa eu tenho uma nova esperança, né? Eu e como as outras pessoas que estão concorrendo também, né? Assim como ele, mais 381 jovens foram convocados para participarem da segunda turma do curso de qualificação do projeto Primeiro Emprego, candidatos de 18 a 29 anos. Do total, no mínimo, 30% serão contratados pela rede varejista. Então nós fechamos uma parceria com a empresa, nós ofertamos uma qualificação de acordo com a necessidade daquela empresa e fazemos a seleção dos jovens que fizeram o cadastro lá no site do Primeiro Emprego. A partir daí o jovem passa por uma qualificação teórica, é ofertada pelo Sistema S, pela UFIS, pelo IFIS, ou seja, pela excelência em formação profissional do Estado de Sergipe. E depois o jovem passa por uma experiência prática naquela atividade para a qual foi treinado dentro da empresa parceira. O projeto Primeiro Emprego foi lançado em agosto deste ano. A primeira turma foi aberta no último dia 31. A meta é que até 2025, cerca de 5 mil jovens tenham sido qualificados. Nós temos uma proposta muito clara de geração de qualificação de mão de obra e oportunidade de emprego. E eu quero agradecer aqui ao Sem Consul de Barbosa, que nos ofertou aqui com quase 400 vagas da empresa para que a gente pudesse formar essa aula inaugural aqui hoje. Então são novos municípios que serão beneficiados nessa primeira parceria com o Sem Consul. Mas no Programa Primeiro Emprego nós vamos atender 75 cidades, nós vamos captar outras empresas que são parceiras também do programa para que a gente, ao final, tenha 5 mil jovens qualificados. Serão seis meses de formação, com aulas práticas e teóricas. Durante este período, os jovens receberão uma bolsa de assistência de R$ 500,00 para o nível técnico ou médio e de R$ 750,00 para o preenchimento de vagas no nível superior. Esse momento aqui hoje não é um momento apenas para fazer um estoque de jovens qualificados. É um momento de habilitar esses jovens já com a perspectiva do emprego quando eles saem da sala de aula. Da oportunidade das pessoas que não tiveram ainda uma carteira assinada, não tiveram emprego, ter esse acesso ao mercado de trabalho. Então o Senac, na formação profissional, ele tem essa missão de formar com qualidade para que essas pessoas, através desse projeto, tenham acesso ao mercado de trabalho e pensem em crescimento, tanto na parte profissional como educacional, numa educação continuada. Além da capital, municípios do interior do estado serão contemplados nesta turma. Cidades do centro-sul do estado, região metropolitana, sul e médio sertão. Estamos aqui com o nosso secretário da juventude e desporto, estamos aqui com a nossa secretária da assistência social, para que nós possamos plantear, para que esse programa possa ser expandido, possa chegar até o município de Estrança. A garantia da qualificação e a possibilidade de ter a carteira assinada anima os jovens e também os familiares. Os adolescentes que hoje em dia estão necessitando muito de trabalho, que é importantíssimo ter seu salário, muito bom, é um curso maravilhoso. Espero conseguir, né? E é tudo certo. Eu quero muito ingressar no mercado de trabalho, para ter uma oportunidade mais, para ter uma experiência de eu conseguir um trabalho. Eu pretendo ingressar na área da informática, mas o que vem também é o pretendo ingressar. Quem deseja participar, o cadastro fica disponível e é virtual. O cadastro é permanente lá no site www.primeiremprego.se.gov.br. O jovem interessado, ele entra no site, faz o seu cadastro, é importante que preencha todas as informações para que o seu cadastro seja validado e a partir daí nós vamos buscando a parceria com empresas que desejam ofertar suas vagas e nós vamos divulgando os processos seletivos.